Olha só que maravilha ser testemunha de Jeová, a pessoa tem os pecados apagados com a morte, e aí ressuscita no milênio, na entrada do milênio, para ser ensinado, e aí o julgamento é de acordo com o que a pessoa fizer dentro do milênio, olha só que maravilha cara, por isso que Andorinha, por isso que Andorinha ama o corpo governante, ai meu Deus que maravilha de teologia. Para Andorinha, para, o que que isso aí está na Bíblia cara, o que que isso está na Bíblia, a morte apagar pecado e a ressuscitar no milênio, a pessoa viver no milênio, para ela ser julgada o que que ela fez no milênio, não o que que ela fez em vida, para Andorinha, o que que isso aí está na Bíblia cara, ou seja, o sacrifício na cruz de Jesus todo inútil, para, o que que adiantou então o sacrifício na cruz de Jesus, se o que que vai resolver o problema é a sua ação no milênio cara, para, o que que isso aí tem a ver com a Bíblia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus cara, acorda. O que que isso tem a ver, que na verdade esses pseudos apologétricos aí, que defendem mentiras, apenas sabe expressar a sua própria opinião, como o cara do vídeo, como você também, né, se cortar as asinhas de vocês aí, para proibir vocês de expressar a opinião, vocês ficam caladinho, só isso, Jorge, o máximo que vocês tem é a opinião, só isso, igual a Ellen White, a Ellen White expressou a opinião dela em relação a, falou muita bobagem, que hoje é tido como verdade, mesma coisa de vocês, só tem opinião, nada mais. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Mostra aí a morte espiando o pecado, a morte do indivíduo apagando o pecado, cara. Aonde que tá isso aí, cara? Por isso que pra vocês não precisa morrer Deus na cruz, né? Não precisa morrer Deus na cruz, porque pra vocês a morte do indivíduo apaga o pecado. O melhor argumento que você usou até agora, Jorge, está nos segundos iniciais do seu áudio, quando você fala mimimi, mimimi. O problema é que se eu gostasse de mimimi, eu compraria, eu teria um gato cago. Eu não tenho por que responder a pergunta de alguém que não responde as minhas, né? Então, ó o que dá em Chico, dá em Francisco. É, só que você continuou sem responder se a morte espia pecado, apaga pecado, e se a pessoa vai ser julgada pela ação que ela comete no milênio e não que ela comete em vida. Ah, e mostrar na Bíblia é isso, tá? Não no livro lá do São Cipriano. Separando o meio versículo da Bíblia toda, das epístolas todas do apóstolo Paulo, é claro que aí está falando em dormir em Cristo, pela fé, cara. Não pela morte em si. Morrer para o cristão é lucro. Isso aí é a crópole do apóstolo Paulo. Combatiu o bom combate. Não é o ímpio morrer para ele. É lucro. Então, para o ímpio morrer para ele é lucro, porque ele vai ter o pecado dele espiado. Vamos fazer tudo o que a gente quiser. Que beleza. Liberou geral. Liberou geral. Vamos todo mundo desassociar dos testemunhos de Jeová. O que vale é quando morrer. Ressuscitar no milênio. Opa, quantos trilhões de pessoas vão morrer, vão ressuscitar no milênio. Porque tem muito mais injusto do que justo. Porque o homem está o quê? Com a natureza caída. Essa cambada toda ressuscitando e entrando no milênio. Opa, que maravilha. Liberou geral. Bom, Jorge, está aí o texto que você pediu para provar o que acontece com os pecados daqueles que morrem. E eu mostrei bíblicamente que eles são absolvidos do pecado. E eu ainda estudei a definição da palavra absolvido, que é obter o perdão pelos seus pecados. O que derruba também é a crença de um inferno de fogo. A crença de um juízo após morte. Então, isso não procede. Paulo, inspirado por Deus, diz que as pessoas quando morrem, elas têm seus pecados perdoados. Uma vez que o salário ou a consequência do pecado é a morte. Então, você pode continuar fazendo o seu showzinho aí. Porque, na verdade, refutar o que eu acabei de citar, usando as palavras inspiradas de Paulo, não vai te salvar dessa refutação, não. Então, o que acontece com os mortos em relação aos seus pecados? São perdoados. Sim, você mostrou sim. Por isso que quer destruir um membro de seita, deixa o membro de seita falar. Você mostrou como separar um texto do contexto. Deixar bem claro que as seitas estão fora totalmente da hermenêutica bíblica. Você pegar e isolar um versículo que o apóstolo Paulo está falando em morrer em Cristo. Ou seja, quando morre, segue-se o juízo. Ou seja, vai direto para o tribunal. Para o cristão é lucro. Porque Jesus tomou o nosso lugar no madeiro, o sacrifício vicário e substitutivo. Mas vocês não creem no sacrifício substitutivo? Eles são pelagianos, né? Ou seja, o que você debocha aí nos grupos dos petecas, do Labachurias, do Decantara, no fundo, no fundo, a tua raiz é igual, cara. Porque tudo veio lá, no final do século XIX, início do século XX. Você é pelagiano também, cara. Igual os neopeteca. Para você, a sua conduta é que vai determinar se você vai ser salvo ou não. Isso aí dentro do milênio, né? Então por que você não vai lá no contexto e mostra que o uso que eu fiz do texto está errado? Essa bobagemzinha de dizer, ah, o texto está isolado do contexto. Bom, isso te dá uma arma para que você possa usar o contexto e refutar o suposto uso errado do versículo. Então faça isso. Vamos ver se você é capaz. Isso é verdade. Depende daquilo que nós fizermos, para que possamos ser salvos ou não. Em Mateus 24, Jesus disse que somente aqueles que perseverarem até o fim é o que serão salvos. Então a salvação não depende só do ato de Jesus Cristo, não, meu querido. Depende do que nós fizermos. Está aí colocando o texto no contexto. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo daqueles que vivem em Cristo. O lucro ao morrer é o viver em Cristo. Aqueles que não morrem em Cristo não estão em lucro. Então não tem como você separar o texto do contexto e dizer que qualquer um que morrer está no lucro. Porque aquele que morre sem Cristo, qual é o lucro que ele vai ter? Nenhum. Ele vai ser condenado. Então quando Paulo está dizendo do morrer, ele está falando do morrer em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e guardaram a fé. Combateram o bom combate. Isso aí, qualquer criancinha de escola dominical, qualquer criancinha, nem escola dominical, né? É a turma do novo crente. Consegue ver que isso aí está fora do evangelho. Essa ideia aí do Andorinha e dos testemunhas de Jeová. Só engana aqueles que cagam no buraco. Pra que perseverar, cara? Pra que perseverar se quando você morrer vai ter teu pecado apagado? Olha como o peixe morre pela boca. Como é que você vai falar do ponto perseverança dos santos? Porque esse é um dos pontos da reforma, não dos pontos de Pelágio. E não dos pontos desse testemunho de Jeová. Porque aí está se falando da graça santificante, cara. Tu sabe o que é isso? Tu sabe os estudos da graça? Tu sabe o que é graça suficiente? Graça eficaz? Graça santificante? Tu sabe o que é isso, Andorinha? Como é que você vem falar da graça santificante, ô Andorinha? Se quando você morrer teus pecados vão ser apagados, cara? Olha como a gente está batendo palma pra maluco dançar. Por isso que o Andorinha defende o corpo governante. O cara foi desassociado gostoso. E está nem aí. Na verdade ele foi esperto, né? Na verdade ele foi esperto. Tem uma lógica na vida do Andorinha. É mais jogo ser desassociado, cara. Você não está debaixo lá daquele... Não é escravo lá do corpo governante. Pode fazer o que quiser. E aí vai morrer pronto. Aí depois é só entrar no milênio. De qualquer maneira. E aí E aí